o governo brasileiro e o Alexandre de Moraes vão enfrentar sanções americanas caso continuem neste caminho. E eu digo o seguinte, tive essa conversa ontem com um senador. Falei pra ele, senador, neste momento o foco é o Alexandre. Mas se os outros ministros do STF continuarem seguindo nesse caminho, todos eles terão visto cancelado. Todos eles vão ter bens nos Estados Unidos cancelados. Todos eles vão sofrer sanções. E eu recomendo, tá aqui no site do Paulo Figueiredo Show a reportagem completa. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo Show mais um recuo dos poderosos. Tem alguma coisa acontecendo nos bastidores que a gente ainda não sabe que eles têm os contatos lá nos EUA eles devem ter os contatos deles lá e falar olha o negócio aqui está dando ruim para vocês e eu ou se vocês eu tentaria pelo menos fingir e vou voltar as coisas ao normal né deixa o seu plano aí para depois porque o negócio está dando ruim aqui eu acho eu acho que está acontecendo alguma coisa nessa pegada aí porque do nada os caras começaram a recuar do nada eles desapareceram né desapareceram do mapa não se fala mais neles depois da denúncia do bilionário vamos ver o que Paulo Figueiredo tem a dizer vale a pena vocês assistirem esse vídeo até o final está bem interessante foi no dia 30 de dezembro de 2022 depois de eu fazer uma cobertura das eleições e das pós-eleições aquela confusão que foi depois das eleições absolutamente exaustível na Jovem Pan para quem lembra eu fazia dois programas por dia eu entrava no morning show depois fazia fora outras apresentações e etc ainda fazia live de vez em quando então um dia um belo dia dia 30 de dezembro de 2022 eu faço aniversário dia 29 de dezembro então foi o dia seguinte eu acordei com a notícia de que todas as minhas redes sociais haviam sido bloqueadas depois eu soube que minhas contas bancárias também tinham sido bloqueadas e meu passaporte brasileiro tinha sido cancelado alguns dias depois eu saí da Jovem Pan vocês sabem disso e eu não não foi tanta surpresa para mim que já havia meses que eu avisava que um expurgo dos patriotas viria e naquele momento com todo mundo cabisbaixo todo mundo broxa né sem esperança eu sentei e tracei um plano um plano mesmo com princípio meio e fim etapas eu tenho essa característica de ser exageradamente organizado eu brinco quando eu ficava solteiro eu tinha uma planilha das meninas que eu estava saindo organizada por cores e tal então tudo na minha vida é muito planejado é muito organizado meu horário e etc e eu tracei um plano para o que eu ia fazer na minha vida um plano para derrotar o regime ditatorial que estava instalado no país só que eu tinha um problema grave eu tinha eu tinha percebido que o Brasil tinha virado uma ditadura mas muitas vezes as pessoas comuns não tinham essa percepção de que o Brasil era uma ditadura aliás não só as pessoas comuns não só a Dona Maria não só o Afegão Médio mas também as autoridades públicas né estou falando de deputados senadores falavam não esse é um momento de tensão vai passar não sei o que eu falei ditadura não tem marcha ré sem dúvida o pior de todos era a comunidade internacional que não tinha nem ideia do que estava acontecendo no Brasil e aí a gente passa a ter um problema porque é impossível a sociedade resolver um problema sem saber que ele existe e aí é que está se você não tem liberdade de expressão você não consegue sequer saber que os outros problemas existem então você não consegue discutir os problemas numa enchente da resposta do poder público numa enchente num desastre natural no Rio Grande do Sul porque você não tem conhecimento do que está acontecendo porque você foi censurado e a mesma coisa vale para o próprio problema da censura você não pode resolver um problema que você não sabe que existe você não cura um câncer sem você saber que tem câncer é básico o diagnóstico precede o tratamento então uma etapa necessária do meu plano tinha que passar pela conscientização do povo brasileiro e da comunidade internacional do problema e das origens depois do problema e muito desses problemas dessa origem ela partia do próprio Estados Unidos a gente foi tendo um entendimento mais profundo do papel que os Estados Unidos tiveram nesse processo nessa escalada da censura então para aumentar a conscientização nacional eu tive que fazer algumas coisas eu tive que voltar a ter voz era uma delas então eu criei conta no Rumble criei conta no Locals que hoje estão bloqueados mas eu criei na época fiquei um criador muito grande passei a me comunicar com mais de 100 mil pessoas diretamente por e-mail foi uma grande vantagem do Locals porque ele fechou o Locals mas eu tenho o e-mail de todo mundo que estava lá e essas pessoas recebem os meus e-mails e eu criei o Paulo Figueiredo Show passei a transmitir o Paulo Figueiredo Show por mais de 8 canais e permiti corte à vontade tem muita gente que pensa que o canal por exemplo muito bem sucedido do Olavo é do Carvalho é meu mas não é é de um cara que eu nem conhecia que um dia me mandou uma mensagem perguntando se podia publicar o meu conteúdo ele é muito gentil inclusive que divulga as minhas coisas o meu curso um abraço aí pra ele mas ele tem um canal dele tá ganhando dinheiro dele eu espero que esteja bem o fato é que graças a isso o Paulo Figueiredo Show hoje a cada edição a gente atinge mais de um milhão e meio de pessoas que é mais do que eu atingia muitas vezes nos pingos nos is então eu criei mecanismos de suporte financeiro o meu site paulofigueiredoshow.com que hoje já tem dezenas de milhares de acesso todos os dias tem um boletim diário que eu envio por e-mail pras pessoas e por aí vai uma forma de me conectar com as pessoas e não ser silenciado se você não acha que o Paulo Figueiredo morreu é por causa dessas coisas e por causa das pessoas que estão usando o VPN o mais importante dessa história foi o seguinte foi não calar e não retroceder nem um milímetro nem mesmo com as novas ofensivas do Alexandre contra mim tanto fechando locais me inserindo em inquérito de golpes sei lá do tipo das quantas coisa de joia e o cacete não adianta não precipitei não retrocedi e não parei então mas eu sabia que boa parte do problema era a conscientização vinha da comunidade internacional vinha do suporte que o Alexandre tinha na comunidade internacional então eu fui eu vou além o Moraes não existiria da forma que existe como ditador não fosse o suporte americano e global mas principalmente o suporte americano não fossem os americanos ameaçando as autoridades brasileiras a não reagirem e os americanos da direita digamos assim enquanto a esquerda estava totalmente articulada em prol da censura os americanos a direita americanos conservadores americanos e as comunidades globais eles não tinham a menor ideia que o Brasil tinha virado uma ditadura e os que tinham alguma ideia sequer se importavam então no meu plano eu reparei que naquele momento o que a gente tinha em nosso favor ora os democratas controlam a presidência que atua diretamente com o governo Lula e com o TSE para combater desinformação e junto com as Big Tech então Casa Branca nesse momento eu não tinha Senado que é mais poderoso do que a Casa em relações exteriores tem maioria democratas então eu tinha a Casa dos Representantes onde os republicanos tinham a maioria mas a maioria deles dava pouca atenção a essas coisas então eu transformei meu Twitter em inglês passei a falar dar entrevistas em todos os veículos e podcasts possíveis e imagináveis fui no Alex Jones no Steve Bannon galera mais super à direita fui na Emerald Robinson fui no Viva Frey fui na Brianna Morello e daí eu depois comecei a chegar nos grandes no Tucker Carlson claro no Steven Crowder na Prager U no Patrick Beck David no Dave Rubin gente gigante que eu acompanhei por anos e comecei a chegar nessas pessoas fiz palestra em universidade eventos dezenas de reuniões com pessoas autoridades explicando fui lá na sede do True Social conversar com o Devin Lunes olha isso que está acontecendo no Brasil o Brasil é uma ditadura e isso é culpa dos Estados Unidos dezenas de reuniões desse tipo aliás sem nunca ganhar um puto de um centavo de ninguém para fazer o que eu faço recursos absolutamente próprios com o que eu ganho com a minha atividade jornalística que obviamente muito prejudicados mas com isso as portas começaram a se abrir em vários lugares inclusive onde eu queria no congresso americano então nós foram eu já tive nos últimos um ano e meio eu tive em Washington alguma coisa como 11 vezes mais de 40 congressistas que eu conversei e com o seu staff explicando o que estava acontecendo e o meu plano passava por uma audiência pública que eu consegui para março a esquerda se mobilizou e se desesperou conseguiram barrar em março eu falei que a gente ia conseguir insistir voltamos e a gente conseguiu uma audiência ainda melhor histórica num comitê muito mais poderoso a gente trouxe o Elon Musk para a briga finalmente abrimos outras frentes no congresso no comitê judiciário divulgamos as decisões do Alexandre na íntegra para o mundo pela primeira vez e isso só foi possível porque eu disse como eu disse no meu depoimento eu sou a encarnação da ditadura eu sou jornalista perseguido e isso é inegável e eu a minha existência choca então eu tenho que agradecer ao Alexandre que me projetou de uma forma incrível internacionalmente hoje a minha rede de relacionamentos e articulação aqui em ONGs congresso presidência você se tornou realmente impressionante e isso é graças ao Alexandre ninguém me receberia se eu não tivesse o lugar de fala que ele me concedeu e eu digo que isso é só o começo vem muito mais coisa por aí nos Estados Unidos em outros países onde eu vou avançar a gente abriu uma nova frente no Senado agora que a gente espera que tenha maioria republicana no ano que vem a gente espera uma maioria republicana no ano que vem para o Senado até botaram aqui na tela para vocês uma projeção do 2702WIN que é um site que faz projeções a expectativa é que os republicanos tenham entre 50 que é o mínimo e 53 cadeiras no Senado indo talvez até 57 então a expectativa é que eles ganhem maioria no Senado na casa dos representantes também a maioria republicana tem enormes chances de ser ampliada a coisa ainda está meio disputada mas a maioria a tendência é que a maioria republicana seja ampliada os republicanos estão a poucos assentos de aumentarem a maioria deles na casa dos representantes então esses são agora é óbvio enfim talvez é óbvio que o mais importante dessa história toda seja a vitória do Donald Trump que vocês devem estar vendo está abrindo em todas as projeções ele está com uma imensa vantagem ainda é uma corrida tem muita coisa para mudar mas as coisas estão com uma cara boa talvez o Alexandre receba ainda algumas surpresas e eu não posso antecipar todas mas que vão culminar como isso eu já posso antecipar como disse a deputada Maria Salazar na entrevista dela isso tudo vai culminar em um projeto de lei e a gente vai voltar sobre isso vai voltar a isso então eu posso dizer o seguinte a vocês o clima mudou nas duas frentes o trabalho foi concluído não concluído mas foi bem sucedido houve a conscientização do Brasil e houve a conscientização do mundo o brasileiro comum hoje sabe que o Brasil é uma ditadura e se você tem alguma dúvida a respeito disso eu faço referência a essa pesquisa que foi publicada nessa semana feita pela Genial Quest que mostrou que a maioria dos brasileiros acredita que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal está passando dos limites nos últimos anos e é avassalador porque 56% dos entrevistados concordam com essa afirmativa que é uma boa maioria mas o importante é que 27% só discordam que é ali o percentual da esquerda que quer ver mesmo é o sangue o levantamento ouviu os eleitores do Bolsonaro entre os eleitores do Bolsonaro 82% acham que o Moraes está passando os limites praticamente todo mundo então está feita a conscientização está construída a conscientização numa outra pesquisa de semana passada mais de 60% dos brasileiros entendem que se eles falarem o que pensam nas redes sociais eles vão sofrer consequências está aqui só 32% acham que podem falar ou escrever o que pensam que são da esquerda é a esquerda a esquerda pode falar o que pensa nas redes sociais mais ou menos e a gente vai entrar nisso daqui a pouco mas a esquerda em um modo geral está batendo palma está feliz com o que está acontecendo agora o resto do país percebe que o Brasil é uma ditadura que o Brasil está passando os limites isso aqui é o resultado de muito trabalho o Brasil percebeu e não só isso as autoridades outra pesquisa que eu cito sempre cito no meu depoimento no congresso é que mais de 70% dos deputados e senadores dizem que o judiciário passa dos limites na pesquisa do ranking dos políticos agora nos Estados Unidos se o Brasil já percebeu que o Brasil é uma ditadura nos Estados Unidos eu posso dizer que a coisa não é diferente ninguém no congresso lá conseguiu contradizer o fato de que o Brasil se transformou numa ditadura a tese da esquerda é que essa ditadura é justificável mas ninguém questiona que é uma ditadura ninguém questiona que o Alexandre passou do limite ora quando que a gente imaginar que dentro do congresso dos Estados Unidos a foto do Alexandre de Moraes que era um ilustre desconhecido gente eu falava Alexandre de Moraes eu vou contar para vocês daqui a eu imagino que daqui algumas semanas três semanas talvez saia o vídeo que eu gravei para a PragerU que vai ser um grande marco explicando o que aconteceu no Brasil vai falar sobre como o Alexandre direcionou o processo eleitoral brasileiro quando eu quis o vídeo original era sobre o Lula apenas quando eu expliquei para os caras assim não, não, não eu bati que bateu o pé a gente teve momentos tensos eles chegaram a cancelar o vídeo comigo eu falei eu não vou gravar um vídeo que não fale sobre o Alexandre de Moraes e isso foi há dois meses atrás quando a gente teve a discussão de roteiro dois, três mais, um pouquinho mais, três meses atrás quando teve a discussão de roteiro e os caras a gente nunca ouviu falar desse Alexandre de Moraes de quem você está falando eu falei meu amigo você tem que botar porque o mundo inteiro vai saber quem é esse cara e quando você vê a foto dele na mão da deputada Maria Ouvira Salazar que é uma das maiores defensoras contra a ditadura como a de Cuba como a da Venezuela como a da Nicarágua no mundo você vê que a coisa mudou de figura a coisa mudou de figura o momento é outro e quando você vê que ela foi além ela deu uma entrevista na Gazeta do Povo que está replicada aqui no site do Paulo Figueiredo Show dizendo repetindo aliás a vocês o que eu já vinha dizendo o governo brasileiro e o Alexandre de Moraes vão enfrentar sanções americanas caso continuem neste caminho e eu digo o seguinte tive essa conversa ontem com um senador falei pra ele senador neste momento o foco é o Alexandre mas se os outros ministros do STF continuarem seguindo nesse caminho todos eles terão visto cancelado todos eles vão ter bens nos Estados Unidos cancelados todos eles vão sofrer sanções e eu recomendo tá aqui no site do Paulo Figueiredo Show a reportagem completa mas a pergunta aqui referida é a seguinte é possível que as autoridades brasileiras envolvidas em violações de direitos humanos enfrentem sanções internacionais semelhantes a impostas a indivíduos de países autoritários como Cuba Venezuela e Nicarágua pelo que sei e ela sabe meu colega o deputado Chris Smith teremos novidades nos próximos dias está redigindo um projeto de lei sobre a democracia no Brasil mas enquanto isso acontece acho que a coisa mais imediata que o governo dos Estados Unidos pode fazer antes do projeto é retirar o visto americano de Moraes e outras figuras no Brasil que violam a liberdade de expressão e outras figuras essa é uma decisão que está nas mãos da Casa Branca e do Departamento de Estado mas certamente podemos pedir que sigam essa direção entendam o que a Maria Elvira Salazar está dizendo que pode surgir um pedido formal do Congresso para a remoção do visto dessas pessoas e assim o líder do mundo mas certamente podemos pedir que sigam nessa direção e assim o líder do mundo livre estabelece uma posição líder do mundo líder do mundo líder do mundo são os Estados Unidos estabelece deveriam ser estabelece uma posição em relação ao que está acontecendo no Brasil enquanto o projeto do deputado Chris Smith segue percorre o processo legislativo e eu antecipo para vocês porque eu tive acesso ao projeto não é só o Moraes passa inclusive pelas Forças Armadas brasileiras que vão perder a cooperação com as Forças Armadas Americanas e aí vão pedir pinico lá vão ter que passar o Pires comandante Frajola vai ter que passar o Pires na China é esse o lugar que vocês estão querendo jogar o Exército de Caxias e o país mesmo o país vai sofrer sanções o governo do país vai sofrer sanções então o medo lembra o medo que vocês falavam aquela história ah vão ser 20 dias de glória para 20 anos de tragédia lembra disso o medo que os milicos tinham do Brasil virar um párea caso eles contestassem e não estou falando de darem um golpe caso eles contestassem os absurdos do Moraes e eles tinham relatório para entregar nesse sentido caso eles contestassem ah o Brasil ia virar um párea isso vai se concretizar justamente por causa do Moraes ou seja entre a desonra e a guerra seus borra botas vocês escolheram a desonra e vão ter a guerra não só lá as pressões vão continuar na OEA tem reunião semana que vem bom pessoal é isso aí o vídeo está muito grande já 20 minutos eu vou deixar para pôr a parte 2 agora à noite agora à noite agora à noite quer dizer a maioria do pessoal vai ver o vídeo à noite que vai estar chegando do serviço mas é essa parte 2 mais interessante eu vou estar colocando agora porque o que o Paulo Figueiredo está falando aí faz muito sentido né a gente vê os caras estão quietinhos não estão falando muita coisa estão recuando liberando redes sociais do Marcos Duval faz aí você pensa alguma coisa está acontecendo só que você recuar depois de ter feito tudo para achar que nada vai acontecer aí os caras aqui que tem o poder de fazer alguma coisa acontecer achar que porque o cara recuou ele vai parar aí é sacanagem aí é brincadeira eles falam não já passou né agora ele entendeu não gente não isso aí não pode acontecer esse negócio de já passou já passou tem gente lá presa até hoje a pessoa perdeu o emprego se tinha carro financiado perdeu o carro se tinha casa financiada perdeu casa porque o banco tomou tudo né perdeu tudo as contas as dívidas extrapolaram porque todo mundo tem dívida hoje eu acho que todo mundo hoje tem carro financiado tem carro financiado tem moto tem alguma coisa aí que perdeu aí você imagina você está um ano sem entender o porquê que está preso esse é o problema maior que o bandido vagabundo ele sabe que ele está preso ali porque ele cometeu crime hediondo para a pessoa que estava no local aonde os blackblocks entraram mascarado quebraram tudo e vazaram deram no pé para deixar a culpa em outras pessoas esses aí estão de boa porque tem vídeo deles falando que receberam o PX né pode mandar o PX já está pronto vou mandar o vídeo aí tem o cara gravando o vídeo lá o cara estava gravando o vídeo para quê para mandar para alguém né aí peraí peraí o vídeo não ficou bom aí meti o pé na porta voltava para o vídeo ficar né chocante como eles gostam de de fazer o negócio né e aí ah vamos deixar por isso mesmo eu acho que não será bem tomara que não seja bem assim né porque quem realmente cometer os crimes tem que pagar não sou não é que estou sendo a favor aqui de quem cometeu o crime mas teve gente que cometeu o crime lá e segue cometendo segue cometendo segue violando as leis segue violando então se existe essas leis no cenário mais legal tinha que ser tirado né cenário legal tinha que ser tirado o cenário mais top de linha aí é o porque o que esses caras fizeram foram errados foi errado olha o que eles estão fazendo agora proibindo as pessoas lá do RS de mostrar a verdade a rede Goble passando maior vergonha lá porque eles estão vendo o que eles estão fazendo falando mentiras e jogando na TV e aí o povo vendo isso fala olha realmente o que está acontecendo aqui é isso 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 aconteceu isso isso pararam os caminhos não sou eu são as pessoas que estão lá e eles realmente quem está ajudando tem o vídeo aí né realmente quem está ajudando aqui 90% é o povo é a população e aí vem a rede Globo falar que é mentira que é o Estado ah o Estado mandou 50 bi aí veio o governador e diz mentir olha se vocês acham peraí vocês precisam entender o que que está acontecendo eles não mandaram 50 bi é um empréstimo aos empresários na verdade eles mandaram parece que foi um bi né que mandou mesmo parece que foi um bi o resto é tudo empréstimo é tudo condicionado né vão adiantar é Bolsa Família essas coisas não mandaram aí a imprensa joga oh o governo ajudou com 50 ah eu não sei como tem gente cara de direito gente de bem pessoa de bem que ainda consegue assistir esse negócio aí ai mas a minha novela ai mas eu gosto do jornal por mais que vocês estão vendo você que ainda assiste está vendo o que que você está financiando é você que está pagando você que está fazendo eles eles falarem isso infelizmente é você que ainda gosta de ah mas lá tem umas noventa tem uns programas vai para outro lugar tem programa em todo lugar gente em todo lugar não tem condição de pagar um canal é fechado que tem essas programações é baratinho hoje né acho que isso aí seria uma desculpa porque os valores é bem barato e se essa for a desculpa mas você pode ir para outro canal pode não ajudar eles a mentir como eles vem mentindo por população brasileira juntamente com esses caras ai então esses caras ai não tem essa deles ah não eles vão voltar ao normal não se eles voltarem eles voltam por um período depois eles vão atacar de novo então se realmente for feito alguma coisa se realmente tem alguma coisa para acontecer ai parece que tem esses deputados senadores não sejam colardes na hora de bater o martelo eles não sejam medrosos né por mais que é difícil para eles enfrentar o sistema a gente sabe que é complicado às vezes deve receber alguma ameaça às vezes não teve relato de um senador falando que estava recebendo ligação dos chefões lá recebendo ligação e sendo ameaçados e ai como é que fica a situação é complicado né vamos ver se tem alguma matéria aqui ratinho cobrações do exército em meio a brics dilma diz que vai ajudar na reconstrução do rs destinando 8 bilhões em forma de empréstimo gente vocês conseguem entender o negócio eu e você pago o imposto a gente dá metade do ano para esses caras aí eles vão emprestar o dinheiro para o pagador de imposto que dá a metade do dinheiro dele para eles estão vendo o negócio como é que é mas pelo menos isso né pelo menos isso aí já é uma ajuda mas que é um absurdo é um absurdo a pessoa ter que pagar o trabalhador ter que pagar porque isso aqui vai no trabalhador gente e não é só lá não né vai pegar no Brasil todo uma engrenagem do motor parou ela prejudica o motor inteiro não adianta achar que é só eles não o motor inteiro vai pagar por isso aqui todo mundo vai pagar por esse empréstimo mas pelo menos vai conseguir se reconstruir né que é que é que é que é